Música Saudações NetPeláticas, sempre vindo aqui mais uma vez ao canal do NetWeb aqui no Youtube E atenção que hoje saiu mais uma imagem leak, portanto lançada pela Epic Games que é esta E mostra um machado viking, muita gente faz referência ao exclusivo da Playstation do God of War Mas não tem nada a ver E agora uma teoria que poderá ser derivada daquela mensagem que encontramos no jogo Antes de entrar no lobby, que é os mundos colidem Como vocês sabem, há portais no jogo e estes portais estão a transportar coisas do mundo humano Como por exemplo a âncora viking, também a carroça, a carruagem E agora um esqueleto que poderemos certamente encontrar nos desertos do planeta Terra O viajante supostamente era humano E o viajante entrou no mundo de Fortnite, se calhar por engano relativamente aos portais E agora na tentativa dele regressar então à Terra Abriu portais entre o mundo da Epic Games, de Fortnite e também do planeta Terra E é por isso que os portais estão a transportar coisas da Terra para o jogo Vocês veem já no cenário E a Epic Games, através da sua forma de publicitar então a nova season Está a transformar a Terra no seu Fortnite Digamos assim, porque aparece o Dirt Burger num deserto da Califórnia Aparecem os lamas em vários pontos da Europa E isto é certamente uma troca então de referências entre Fortnite e a realidade E se calhar um mundo, os mundos colidem É exatamente o verdadeiro slogan desta Season 5 Esta Season 5 vem então Acontece então às 9 da manhã do dia 12 de Julho E para quem ainda está com problemas de subito nível como eu Já não vou ter algumas coisas, não há muito tempo para jogar Aproveitem, convidem mais 3 amigos Joguem, tenham passo de batalha Dá para subir muito pressa O modo 50-50 não dá vitórias para os vossos stats Mas dá certamente mais pontos de experiência E isso é o essencial Até então às 9 da manhã do dia 12 em que começa a nova season E o hype está cada vez mais a crescer Amanhã a Epic Games vai certamente lançar mais uma imagem promocional à nova season E certamente esses itens com uma máscara Que assemelha-se a um gato ou a deus dos Egito Ou de japonês E também o machado viking vão estar certamente nas skins Ou se calhar vamos poder usar outra coisa sem ser a picareta Digamos assim Não sei, não faço ideia Mas são coisas que vão estar presentes então no jogo Season 5, dia 12 às 9 da manhã Horário de Portugal Não sei qual é que é o horário de Brasil Eu sou o NetWeb, espero que tenhas gostado deste vídeo Subscreve se ainda não és subscrito no canal Partilhe com os teus amigos Deixe aí a tua opinião nos comentários E já sabem que as lives são da Twitch NetWeb is off Arrasem! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.